Porto veneziano, aqui de Xânia, em Creta, uma das ilhas gregas. Ali temos um veleiro, ali o farol da entrada do porto. Aqui de Xânia, uma água aqui, bem linda, umas parênticas. Vou dar uma volta, subir até naquela torrezinha lá. Agora vou tirar umas fotos. Então é isso pessoal, Xânia, aqui. Creta, uma grega. Até a próxima.